Na última parte a gente estava aqui atacando o Alife Anar que declarou guerra na gente para atrapalhar nosso rolê Então vamos continuar pisando na cidade deles aqui, que é o que ele merece O reforço é só uma única unidade de senhor de exército deles então não é problema Nenhum de lidar Você fica aqui Meus ratinhos lobos maravilhosos que carregaram essa campanha nas costas provavelmente fica aqui Fica aqui Alguns voedores aqui As atacaradoras pode ficar na lateral aqui E vamos! Coat... Coat! Coat! Vem! Escalar os voos que fazem! É uma ditada né velho, se correr apanha mais, estão correndo e as minhas unidades são mais rápidas, logo o que acontece, acontece que eu invoco um Oguru Roedor aqui, invoco os ratinhos aqui, invoco a talhada aqui, eu pego esses caras aqui, esses caras aqui, esses caras aqui. É uma dataca duradoura, só até minute bala velho. Vai la.. Eu não tenho o Deberar uns lobos aqui Preciso curar alguém aqui Mais um ogro roedor Power of hell Peter Power of hell Peter Traga-me, creature beast Clamruts é... Quick, Quick Alifianar, cadê você quando a gente vira a batalha? Ah você ta aqui No geral eu não tinha visto ele No geral eu não tinha visto ele Hazen, hurry Kill, kill Now move Now move Now move What What Die 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 Arquimaga da vida Arquimaga do céu É o único que eu tenho que matar aqui Aquela que esta fora da cidade Eu vou fazer A minha vida Não tem esperança Não tem esperança Não tem esperança Não tem esperança A gente vai fugir Ai Tô jogando ela na linha Ai Olha o caminho livre pra ela Mata ela Faz um trânsito aí, sei lá Não deixa ela fugir não Isso aí, fica chutando ela no chão aí que ela morre Mas ele é o mestre das ilusões Se você ver ele, ele tem algo errado, de fato Talvez tenha sido o clone que eu tinha visto Ele faz o clone dele 600 de vida 500, 300 200, tá quase na linha, mata Por favor, por favor 100, 122 Volta quase na linha, 50 Foi, aê Nossa, no detalhe mesmo 50 milhões de ratos foram feridos para tentar matar esse general Vamos ocupar Espada investida Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo Essa espada orienta o portador, tornando um combatente mais hábil Subjúbios azuis Espiritualidade e idealismo não servem para nada Quando você está destinado a virar comida de vermes Conquistou vitória sobre os elfos nobres várias vezes Fala com um salzinho aqui, salzinho Ah, você não vai acreditar nisso Você deveria comer Eu sou o Warlord Ataca esse cara aqui A gente bateu emboscado a última vez, gente Lembro bem Armadura do aço prateado Essa reluzente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico Beleza Pressagem das pragas da perdição Muitas vezes os pressagens da perdição São representados por bandeiras enfeitadas com crânios Símbolos de clãs e runas de ódio Ok, tira a liderança dos inimigos em volta Ratatouille pode me voltar no horror da ninhada agora Mas eu vou deixar ele no quebra-olse Só para ficar diferente Já tem os caras lá no horror da ninhada Pode colocar esse arma da pré-dimensional Se você tiver as fichas dimensionais e os contatos certos É possível implantar várias armas sanguinolentas Feitas sob medida para sua cauda ou suas garras Valor dos vermes De certa forma, a corvadia natural dos skaters Representa o apogeu de um código de honra Essa explosão que tira a formação dos inimigos É muito bom pra fugir Caça inimigos Master Engineer Master Engineer Na hora de pegar um exército pra você, hein, meu querido presence Timo O altíssima vinte me assiste! O arrowhead O que é o ratão? Onde os cavalos são os meus? Fique com o comando! Por que tem um rato com seu nome? Porque pediram ontem aí, bicho Vai, pergunta difícil Ainda bem que ele não usou esse mão da coroa Pra matar meu herói lá, velho Que ele pode matar permanentemente Essa facção do Alifenar aí Espero que você fale que seja Norse que eu não meto o louco aí, velho O que tem aí na sua cidade, Moira? Nada? Eles vão morrer, morrer Então, você perdeu sua cidade Ou não, porque a resolução automática está a favor Meia-meia é sacanagem, velho Olha o meu exército Boa Com um baú dourado deve vir, velho Alguma chance pequena, hein Spears Spears Eu tenho uma abominação infernal com um espreitar Um bicho desse tamanho se espreita que ninguém vê ele passando Eu adoro esse negócio das mutações Eu adoro Diga! 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 Eu adoro você Warlock Master! Warlock Master Ah, você não viu minha abominação infernal chegando Porque ela tem espreitar Exatamente Por que aquela coisa gigante de 16 metros? Provavelmente uma sombra Boa magia Canal D Clamrat Spears Minha luta Eu não me enrolaço Minha luta É difícil É difícil Talvez Não Beleza, isso aqui eu vou devastar porque é a região de Norsk, então não me interessa. Só quero destruir a facção dela mesmo. Vamos colocar minha montaria aqui no esfolador. Uma poderosa esfera motorizada repleta de garras afiadas aos rodopiantes, cujo propósito é estralheçar as fileiras inimigas. E aqui já destrói o Alifenar também. Tira isso, tira isso, que eu preciso colocar a guarnição. A máscara aterrorizante do Ai. Jamais encara a máscara aterrorizante do Ai, pois nunca se sabe o que você verá. Diabinho do Morquistão. Ogro roedor mutante. Assim como o inventor-chefe que encomendou sua criação, esse mutante grotesco já teve muitas partes do seu corpo trocadas ou potencializadas. Zap Zap de Ikti. Canhão de relâmpago dimensional. Se você está enfrentando a equipe canhoneira de Ikti, provavelmente já morreu e não sabe. Negarife já foi. Duas facções e um tapa. E aqui a gente coloca o roedor mutante. Vem vindo aqui para Nagarond. Eu acho que ali vai ser... Vai ser bom ali ficar preparado porque acho que esses ratos aqui podem ser que ataque a gente, velho. Por que eles gostam da gente? Só tem a versão ali, mas a versão é normal. Ataque corpo a corpo. Armadura. E o herói, sinal dele? Até agora não. Nem sinal dele. Hum. 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 Infusões de esteroides. Essência global 10% para unidades com 4 ou mais potencializações Eita, preciso fazer 8 tanques de crescimento para chegar antes aqui Manutenção menos 25% para cada instabilidade em unidades instáveis Que é bom também Só explodir esse tanque que uma hora libera E eu preciso pegar um engenheiro demonologista em algum lugar Para a gente conseguir liberar ali Eu vou colocar outro chefe no meu exército Se bem que um ratoeiro, um exército da Ratatouille seria bom Um chefe e um ratoeiro Engenheiro demonologista eu não posso pegar em algum lugar ainda Não posso Construir a parada deles Aqui na clareira vamos colocar a guarnição E vamos direto para a casidade dos elfos lá depois Qual que é a outra menção que eu tenho que fazer? Conseguir acesso a animais exóticos Mas onde tem animais exóticos aqui em cima? Eu não faço ideia Eu lembro que no Impérios Mortais é em Clarcaronde que tem Mas aqui está com madeira Aí eu não sei Especiaria, sal Aqui em cima nada Pele Nada aqui Que eu sei Ela não lustre o lugar mais perto que tem Mas aí ferrou muito Eu vou chutar que é uma das missões de busca mesmo Que libera esse herói deles Além da arma você ganha o herói E aí Felipe, boa noite Tudo bem? Confedera o Ikti ou o Skrull que já estão na lustre Mas não tem visão deles Tem que mandar um herói lá para ver Pegar um assassino e mandar ele até lá O assassino eu consigo pegar Se eu não estiver enganado Vem descendo aqui você amiguinho Trote Vem aqui que a gente precisa trocar por umas pragas tempestuosas do seu exército E a gente vai pegar aquela cidade dos Elves ali embaixo Arganefe pode para o level 3 para colocar a guarnição depois Você pode vir para cá Depois a gente pula pelo subterrâneo para o outro lado Isso aqui para dar imaculada na região é bom Será que nas melhorias a gente ganha bônus do herói? Parece que só vai afetar a batalha final Não dá recompensa do herói Muito estranho Nossa eu tinha 10 mil de dinheiro e agora estou com 40 ali Daqui a pouco vou entrar nessa floresta aí Minha cara as irmãs Sem ressentimentos Mas é que Estou jogando para os dois times Ultimamente Meta cruel de produção Ninguém se importa quando escrevem escravos morrem trabalhando Afinal o fornecimento deles nunca nunca vai acabar Errado não está Mais um tanque Agora veio ordaneada e abominação Beleza E está na hora de gastar a mutageno agora Mutageno 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 não é Vou colocar esses antigrandes aqui Um vai ser o regimento nomado que eu não posso pegar porque faltou dinheiro Então espera aí Se o dinheiro está curto Cancela esse negócio aqui E cancela esse negócio aqui Não que tenha subido muito Mas Pelo menos eu posso pegar o jumento nomado agora Pronto Você tira o esquema escravo Vem pra cá Eu tenho carinha para dar bônus para os nossos monstros Vem do exército Você pode pular pra cá E o que eu vou buffar agora no meu carnatório Você provavelmente Bônus de vestida Dano perfurante maior Frenesi da morte Eu vou abusar de uma ratalhada aqui De cobaia Para liberar as melhorias mais altas Então a gente aplica esse daqui Aí eu preciso aplicar Esse daqui Aí eu posso aplicar esse daqui Posso aplicar esse Aí eu posso aplicar esse Aí eu posso aplicar esse E agora libera necroparasitas Tudo na mesma ratalhada Tem uma ratalhada com nove modificações Ela está com nível dois de instabilidade Mas é uma ratalhada Olha o tanto de bônus que minha ratalhada vai ter É só para liberar para as outras unidades Que eu fiz tudo isso A volta que eu dei aqui agora Meu amigo Quanta coisa Causa medo Encoraja Imune a psicologia Causa pavor Frenesi da morte Necroparasitas Dano perfurante Manutenção reduzida Liderança maior Defesa corpo a corpo mais 10 Reposição mais 15 Bônus de vestida mais 20% Essência física 20% Necroparasitas faz o que? É uma cura que ressuscita os combatentes mortos E cura os feridos antes de ressuscitar Cura até 2 mil Nossa velho Frenesia Normal Ok Understandable Have a great day A ratalhada mais forte dessas terras Essa aqui Aí o próximo combustível Agora eu já vou ter as melhorias mais altas Para a parada tempestuosa Master Commander Me falta dinheiro aqui Infelizmente Tem algum lugar que eu não estou cobrando tributo Não Todo mundo já Está devidamente tributado Convertir em combustível Mas eu gosto da minha ratalhada Eu quero ver ela em batalha Eu quero ver ela em batalha Eu estou sentindo O combustível eu ganho por batalha É rápido Mas é só encher o tanque ali Que você ganha a mutagem depois Ok 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 A lenda de defesa A lenda de defesa A lenda de defesa Pior que eu não sei não, velho, quem ganhou Bom, tá difícil ter um dinheiro, tem que ter espolhos, senão não vai dar nada Eu podia destruir essa facção de Clarcaron, mas acho que eu tenho um pacto de agressão com eles Só tem 3 cidades, velho, eu tenho interesse nesse porto que eles tem aí em cima Deixa eu ver se eu tenho um pacto de agressão com eles, não tenho, eles são aliados da Morath Então, meu amiguinho, você acabou de virar combustível aí pro meu exército Stuart Little Small, esse aqui é o... O cara que tá no exército da Tatooine Defensor Paranoico, líder natural Leal até demais, isso, isso, atacar grandioso senhor da guerra é imortal Grande chifrudo cuida dele e dele No começo do turno, senhor tem chance de ganhar 1 de lealdade Essência global mais 5% pro senhor E mais útil de liderança pros aliados de todo o mapa Ok Mas aqui eu não preciso agora da pedra de cura Quando eu for atacar os elfos eu faço esse ritual Ok, vai ser mais útil A Morath está em guerra com os elfos, mas assim que eu declaro a guerra nela Com certeza ela vai ignorar os elfos e vem atrás de mim Os homens feras estão atacando os elfos, acabaram de devastar aqui a câmera de casta Aham, seria um bom momento pra ir lá agora Aproveita que você tá aqui assassino, vai lá dar um bizu pra mim Na floresta enquanto você desce Meu alimento está muito triste Infelizmente ninguém ensinou os queijos a pescar Pra eles ganharem alimento de porto Ah, esse cara não ganha alimento nenhum O único que não tem lealdade é o sumocefador, né? Eu acho que tem Rato não pesca? Como não, velho? Já vi rato pegando até pombo O rato não vai pescar, velho? Ainda mais um rato que sabe fazer uma metagladora, mano Hmm, atacar eles agora que tem um exército cheio no mar perto da nossa cidade seria preocupante Ué, o pombo voa, velho, você sabe pegar um pombo, imagina um peixe Vai, uma esfera, tô torcendo pra vocês, mano Tô torcendo pra vocês, uma esfera O jeito vai ser ganhar uns alimentos aqui embaixo mesmo com os elfos, então Porque No próximo turno meu alimento zera E eu acho que a gente tem uma atrição se zerar Ou não Mas enfim Ah, então acho que eu vou ter que deixar você desse lado aqui E usar você pra atacar esse lado aqui Ah, vocês não tomam atenção, é tão suave Porque o próximo turno do relacionamento vai pra zero Essa beleza aí Na garota a gente tá perdendo a ordem pública Ah, eu preciso fazer essa construção aqui, ó Essa aqui que aumenta 30% da renda da província A ver se tacar com esse negócio aqui vai ficar muito bom Mas por enquanto só me resta ficar pobre aí Eu tenho uma subterrópole aqui gerando alimento Mas só tá gerando três Cada provódio que você pega você gasta um alimento Aí É difícil Eu tenho que mandar um engenheiro do fim Pra fazer uma subterrópole lá no Vortex Pra ficar roubando dinheiro do Tyrion pra mim Que Lothar não dá dinheiro pra caramba Crassia? A Crassia tá aqui em Norsk? Eita pera Os Elvas do Vortex estão vindo aí, ó Morave confederou Clarkaronde Dar o exemplo Se quer que faça um serviço de direita O melhor é matar quem fez errado Para os demais aprenderem Ele tem um ponto Se eu atacar eles agora E emboscar aqui Provavelmente esse exército Que vai querer desembarcar na grande arena Então Morave Desculpa aí Mas é que eu preciso de povoado E gostar com eles E alguma bandeira Cadê a bandeira? Aí Sandares da disciplina Pode colocar pra um esquema escravo Esquema escravo e na balada Deixe sua mão escravo Deixar os equipamentos diabólicos E graças ao esporte de batalha A gente consegue fazer agora A guarnição ali Na cidade E agora A gente faz aqui O ritual da décima terceira trama Pegar a pedra do Clamofoso Que cura E vamos pegar a bigorna do baú Bifurcate Transplante Com zero de alimento Então nossa liderança vai estar em menos dez na batalha Vai estar lindo Mas vamos lá Time To feed feast Justamente porque o trot nunca fica saciado que falta alimento É, nesse ponto faz sentido Quero ver os elfos da floresta ganharem a minha atalhada com nove modificações Duvido Duvido que ganhe Ahn, praga de pestosa Delabarda Opa Opa Upa Opa 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 Agora! Morte! Vem pra cá! Vem pra cá! Os lobinhos passam pra cá! Atirem! 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 Ogros mutante, você pode ir no general deles porque você tem bônus para bater em general. O arquer deles já está ocupado ali. Pegue esse daqui... Pegue esse daqui. Peguei esse daqui. Pega esse daqui... Acabou a batalha Como assim você ficou preso ai? Ajuda a pegar esse aqui velho Pega esse daqui... Tem uns arqueiros aqui agora... Os outros já meteram o pé... Continuo jogando bala na zaga deles ali Nós vamos dominar tudo isso! Aqui é o Ogro Roedor Mutante, dois G80 no Mato. Olha essa coisa linda aqui Cai ai árvore Fala o arqueiro! Fala o arqueiro! Fala o arqueiro! Criança-se em frente! Fala o arqueiro! Fala o arqueiro! Fala os delitos! Descobre o rei! E outros outros? Não é Arbore. Acabou. Valeu, Futebol, boa noite. Valeu pela presença, mano. Vamos ocupar aqui, né? Talismã de couro de rival. Dizem que vestir a pele dos inimigos que morreram traiçoeiramente atrai a bênção do rato chifrudo. Caraca, 40 de ataque corpo a corpo, menos. Exima agressor, superioridade de comando e astuas são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Detalhação, daqui a pouco vai sair o exército da Mata da Bruxa, como sempre. Põe o dano macho pra você, eu já li o negócio. Assistência magia pra você. Só tem mais dois buffes. Poxa, essas pessoas estão soltando fogos do nada. Fogos. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Acabou o ano, eu não tô sabendo. Ou acabou o mundo, eu não tô sabendo. Pra tá soltando fogos. Isso aqui é bom, hein? 9.700? Isso aqui dá 30% de renda pra todas as regiões, velho. Parece pouco, mas é pouco. É pouco, de fato. Mas deve ajudar alguma coisinha aí na sua situação. Ih, eu vou precisar de guarnição aqui, velho. Esquece. Não vai dar pra construir aquele brinão agora. Por enquanto, a gente... Eu vou ter que defender basicamente com o Ratatouille aqui em cima. E assim que eu pegar o exército de retaliação, eu consigo atacar com o Trot e essa cidade aqui de trás deles. Que eu tô com medo que eles montem um exército atrás de mim. Eu realmente espero que esse aqui desembarque na grande arena pra pegar. Senão vai atrapalhar um pouquinho a nossa vida. Warlock Master of Scrya. Warlock Master of Scrya. Eu vou botar a bobinação do fósforo internal pra você, vai. Pra caso, vem aí os caras encher o saco. Você que tá soltando fogos aqui, Edu? Que isso, bicho? O que aconteceu? Ah, ele está indo pras cidades aqui de baixo. O círculo que ele ainda tem. E apareceu um outro exército do lado esquerdo, nada? Gente, vamos parar de soltar fogos na minha região aí então, né, velho? Pô, velho, o que é isso? O que está acontecendo? O que vocês estão comemorando, velho? Nem te conto? O louco. Bom, a Ariel me livrou ali do... De dois exércitos do... Ou de um exército. Da Moraph. Bom é que vai ser a Moraph atacando de baixo e eu atacando por cima as irmãs. Então vai ficar top. Já que eles não quiseram vir pra cá, volta pra cá você. A manada Sombragor também apanhou ali. Eu não sei onde os exércitos de retaliação são deles. Mas enquanto esses exércitos de retaliação não aparecem, eu vou continuar aqui atacando a facção da Moraph. Não, Coco! Não, Coco! Saudades de quando eu não tinha alimento. Nem sei mais como que é ter alimento nesse jogo. É que essa região quase não tem aqueles passos, né, que dá alimento. Se não, estava feito. A crassa provavelmente vai declarar ganhar na gente logo, logo também. Sim, dois atacando as irmãs ao mesmo tempo, velho. A ideia é essa. O protocolo de consome muita comida? Todos que consomem muita comida quando você tem muita cidade, velho. A questão é produzir comida. E isso precisa de recursos. Eu acho que o recurso ali dá pele e dá alimento, se não estiver enganado. Tá, ele não quis ir para a Cracaronde. Cadê o exército de retaliação? Eu não fiz isso aqui na campanha de trote ainda, te colocar para os exércitos neutros não ter atenção, porque ninguém quer saber o que eles estão fazendo. Ah, ele deve estar vindo por aqui, então. Eu vou mandar esse cara, o Ratatouille finalizar do outro lado depois. Que eu quero brigar com esse exército de retaliação com o trote, né, que ele é o mais forte para brigar com os elvos da floresta aqui. Pode colocar resistência e ataques à distância, afinal brigando com o elfo é o que você mais precisa. Aqui pode colocar mais armadura. Aqui pode colocar mais armadura. Esses seis mil vai para a Harganefe de guarnição. O cara onde o cara já está com guarnição. O pináculo pode ser o próximo a ganhar guarnição aí. Pode colocar líder natural agora. E para o Ratatouille a gente coloca mais liderança também. Para ajudar o resto. Qual é a outra cidade que falta? Caco da Lua. É um pouquinho mais longe. Mas é caminho para bater na Marath. Qual a origem dos Skavens? Quem inventou fazer uma fusão de homem com rato? Não tem nada certo da origem dos Skavens mesmo. Só sabe mesmo que eles vieram dos homens. Mesmo porque o Boggy conta a história da primeira aparição deles. Que é aquele da queda de Tylus. Que é onde surge o Praga Skaven lá. Os caras construíram uma torre gigante com um sininho caramba. Esses caras só surgiram. Skavens não existem? Claro que não. Essa campanha aqui é só uma ilusão. Olha só. Ele retoma os povoados então. Será que ele ganha o bônus de volta? Não, ele só pilha. Ah, eu achei que eles ficavam parados. Igual uns bestas na cidade. Desbravador. Sempre há uma luz no fim do túnel. Aquilo ali não parece ser um vagalume. Achei a exergetariação dele aqui. Opa! Finalmente espalhou aqui uma subterópole. Mas eu não tenho dinheiro. Triste vida do pobre Skaven. Que não possui renda. Achei que vou precisar de vocês dois ali. Achei. Achei. Achei morto. Achei morto. Eles estão fora da cidade. Mas infelizmente não alcança agora. Não vou nem reparar ali em baixo que não vai compensar. Enquanto não tiver a cidade inteira. É, amiguinhos. De 80 em 80 a gente vai ter uma renda de 10 mil. Confia. Confia que vai dar bom, mano. Ratos que andam como homens é uma coisa. Se eles são tão inteligentes a ponto de fazer máquina de destruir isso aí é massa. É outra coisa. Mas a gente já faz assim e a gente nem é rato, mano. Maldita está indo para as minhas cidades que não tem guarnição. É, mano. Perdem para os ratos, velho. Voltou o barba verde aí. Eu provavelmente ia brigar com um exército de retaliação de cada vez, né? Mas eu vou acabar arranjando dois. Assassinos dissidentes. A desgraça recai sobre todos que levantam a voz para acusar ou mesmo questionar as decisões de seus superiores. Não alcança ali, sério. Quanto tem de guarnição aqui? Quase nada. Eu vou estar fechando a entrada aqui, né? Ou seja, ele não vai poder me atacar com qualquer exército full. Então a gente vem até aqui com o meu exército. Qualquer cidade que ele pegar aqui, a gente pega de volta dele e destrói o exército dele. A pena que os heróis andam tão pouco aqui, senão eu conseguiria atacar as unidades do exército. Já vou. Ok. Vamos atacar esse aqui. Vamos colocar vocês aqui no meio. Minha ratalhada. Eu vejo minha ratalhada aqui com nove mutações. Ah, mas eu vou. Toca a música da contaca do Jojo na minha cabeça. Dos mais. Homem dos Pilares lá. Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Você disse! Atenção, vaga! Vá para o Zogro! Abominação! Pode pegar os Homens Árvore ou o Arbóreo que tiver mais fácil para vocês Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Agora! Precisa agora! Passa aqui os Cachorrinhos Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Rata Tralhadora! Pode mirar qualquer arqueira! Tudo faz! Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Vá para o Zogro! Você pode vir para cá agora! Você pode vir para cá! Você... Pode vir nesse! E você pode vir nesse! Vamos jogar uma cura aqui Para eu, meus pés Não pode continuar atirando aqueles ali mesmo A tataradora atira aqui O Guru-Mutante ficou preso com os outros ali Atenção! Na real, as Irmãs de Espinhos ali atrás... Amei em arvore... Te ligam... Amei em arvore... Amei em arvore... Poder de ajuda... Amei em arvore... Mesmo em arvore... A florence deslanda... Hummm... As Flores armaz hocam na terra! Ei, porte, boa noite Beleza, vamos pegar a cidade deles aqui E preparar para o próximo exército de retaliação que vai vir Provença é garantida Ameaçador de coisa... Ah não, esfoladores Essa bola espinhosa de morte rodopiante é particularmente eficaz contra a raça dos anões Eles não conseguem fugir do perigo com suas perninhas curtas Tadinhos Aqui dá alimento? Não, só sumo de crescimento Triste Então eu coloco esse daqui E claro, a peçonha pode colocar esse aqui Ataca corpo a corpo, trote Decreto alimento Pode reparar esse aqui, vai Coloca isso aqui de maculada Pesquisa, vamos para alguma que dê alimento agora Porque estou precisando Deixa eu achar uma aqui Alimentos gerados, mas preciso encontrar a caverna da construção Aqui, planos monstruosos Vamos dar esse aqui Um exército sinistro de lança pavorosa vai pegar nesse card, né? Acho que ele vai apelhar, né? Ah, quis pegar, ok Tem de nada, velho, teve um cara que veio aqui comentar num vídeo meu dos vampiros Acho que foi o que subiu hoje, pelo visto O cara comentou, void E comentou embaixo, void De novo Tem de nada, velho Vou deixar aí, velho É pegar ou largar Zanguei dos ratos O louco Ao longo das últimas semanas, seus engenheiros demonologistas relatam que as peças do seu estoque sumiram Seus espiões seguem até o covil e descobrem que um dos seus senhores está construindo em segredo uma enorme garra mecânica para esmagar rochas indestrutíveis, a fim de estregar as pedras dimensionais contidas Não, eu vou pegar o percentual aqui, velho Quero dinheiro Peraí, eu já levo esse aqui Falta os dois, velho Triste Beleza, meus fundaeros, ele só tem unidade fraca, então pode ir pra cá Vamos deixar o morteiro trabalhar E a gente avança depois Se bem que o alcance dele vai ter que ir um pouquinho mais pra frente, né Tem aqui uns cristais negros Fogo no buraco Peralão Pela O que é isso? Sim, sim O morteiro Acho que é o que é O que é isso? O que é isso? O que é isso? Skaven Sim 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 Skaven Skaven Sim Sim Skaven A mutação que essa aqui vê é uma Bomba Dimensional Escape, velho? Nossa, cara, aí... É uma sacanagem com a máquina. Matou três unidades ali, velho. Ok, obrigado por guardar minha cidade pra mim, mas já peguei de volta já. Pera aí, pera aí... Ok, pegar minha cidade de volta aqui... Aí, pode colocar... Uma armadura pra skin escravos, usar dito que eu passaria... Põe esse aqui dos skin escravos, por exemplo, com a armadura, que eu vou fazer uns skin escravos bufadaço de negócio. Qual a surpresa de que uma raça sem um pinho de honra ou decência pouco se importa com a vida dos próprios semelhantes? É isso aí. Nenhuma surpresa. E aqui, vamos ter que lutar esse aqui agora, né? Posso colocar esses esforadores aqui pra dar uma força. Bora lá, pegar essa cidade. Eu só tenho que matar esse cara aqui, principalmente, pra sumir. O que? Que ordem? Os snipers também podem ficar aqui. Aí, o grovedor, abominação, abominação, horror da ninhada. Vocês aqui. Aqui as ratalhadas. Ratalhadas. E é isso aí. É só acertar qualquer unidade de projeto deles aí. E tá bonito. E tá bonito. E agora, Merle. Estou prontando. Agora, Merle. Estou prontando. Estou prontando. Acredito, Rick. Agora, sim. Acredito, Rick. Come. Aqui! Aqui, aqui! Quem você... Vou guardar a Minha Ara pra todo esse jogo. Tem quatro lá, Cap. Termine o redor! Tem peso! Temся não! Tem peso! Merle. Depois de todos nós. Jogamos nossos ogres ali, jogamos uma cor aqui no meio Vem pra cá vocês, vem aqui Que nem nem aquele que eles conseguem Mas, diga Mas, que nada Vem aqui Violta então E vai um minuto E vai um minuto Eu não gosto Deixa eu aviar Eu vou começar a pegar o general dele lá, senão ele vai fugir. Ele é o único que não pode fugir. É só um investimento nessa galera aqui. Você quer me ajudar? Sim, sim! Ok, tá difícil de acertar o relâmpago aqui, pelo visto. Horned rat's will! Cree, cree! Yes! Ok, sim, sim! Once, once! Ready, steady, kill! No final da guerra! No final das armas! Trata, trata! Quanto mais a gente tem? Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Se o general morrer, não tem nenhum exército que escapa e vou ter que ficar lutando em batalha com guarda de São Minúsculo Gente, ele tá fugindo ainda, gente. Gente, gente, vocês estão empurrando ele pra linha, ô meu deus do céu Só esperar agora terminar esse mosh pit do metal aqui. Você quer que eu olhe o screenshot do Discord? Deixa eu ver Vou olhar pro celular porque eu fechei o Discord do PC pra evitar consumo de memória, velho Porque a situação está tensa e dramática Essa é a dificuldade lendária da invasão do caos? Top Só uns 30 exércitos? Tá bonito Coloquei mesmo pra ver na campanha, velho. Eu sei que vai vir uma imensidão enorme, mas eu quero ver quando você vai ter, porque eu não tinha visto nenhum print até agora Port, manda o link no Discord porque acho que você não vai conseguir mandar link aqui na Twitch, velho. É por proteção mesmo Aí Vou ocupar aqui Pergaminho de tempestade dimensional Quando as palavras de pergaminho são pronunciadas, os céus escurecem e se desfazem em raios, impossibilitando o voo Bravo Mais uma província pra gerar alimento Parque do Criança Parque do Criança Parque do Criança Vamo fazer uma tragédia do Criança Que eu vou lançar um laboratório lá no Vortex pra roubar dinheiro do Tyrion Vou esperar aqui que vai sair outro exército de retaliação dos elfos no próximo turno, né? E eu já posso machucar eles com o meu assassino É... ah tá Vamos pegar aquela outra cidade ali, achei que tinha bugado a parada Mas não, é lá do outro lado da montanha, a gente tem que pegar agora Normal, Matheus E aí, cadê? Boa noite Vai declarar a guerra? Tava demorando até preciso declarar a guerra em mim, irmãs Eu achei que a gente já tava em guerra, na verdade Aí eu fui out player, velho Devassou ainda, caraca, velho Coloca a vida pra você Podia ter pegado emboscada, né velho, não aguento mais com pelo exército de elfos Aaaa, tem que ser melhor de bater na mão Tá, então aqui tá suave Quem quer que eu assista aqui Estampa, marcha Melhora esse tech de ordem pública porque está ficando zero aqui Porque a corrupção de esquema está subindo A corrupção ainda está dando o tech bom, é o alimento que está feio na ordem pública mesmo Seria muito bom ganhar alimento, sabe? Pode colocar um chefe ou um quebra-loss para você também Aqui pode colocar uma guardação no círculo Esse exército provavelmente vai vir para cima da gente logo logo Então se não vai ser exército de ataliação ali a gente atrapalha de outra forma O zang faz greve e pede melhor ler no Twitch Mas não é greve, é greve de quem não trabalha não Eu já não ganho muito, eu vou fazer greve e não ganho nada Eu só ganho porque eu estou trabalhando Quem faz greve não ganha dinheiro Pessoa que apoia a greve não trabalha Eu vou fazer greve Eu vou fazer greve e não ganho nada Ihhh 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 Babalho Rapaz, eu só que eu estou com o exército machucado Da onde você tirou esse exército das irmãs Eu vou tentar ganhar esse aqui mas Boto fé não hein Boto fé não, mas vou deixar carregando aqui e vou pegar minha pizza e já vende Rapidinho A situação é muito tensa e dramática O que? O que? O que é isso? Partiu Sim, sim Criaturas que estão prontos, prontos 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 A comida que está do meu caminho Arqueiros sozinhos aqui Tem ordem dos restos de Okay Vem, Senhor! A CIDADE NO BRASIL A RATARIA PAS 3 ARQUIVOS DELO LÁ ATRAIS PEDA DO CAMOUFOSO AQUI NO MEIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Próximo dia! Próximo dia! Repetimos os exércitos! Rápido! Próximo dia! Próximo dia! Os soares de sujeito! Próximo dia! Um, um. Fique, ataca! Sim, sim, senhor. Estou atingindo. Volta na terra, não na minha casa! Agora, vá! Morte, morte, morte! Miko, seu lugar! Arveste, Bokwadz! Não, Bokwadz! Isso funciona, Master! O que é isso? Cuidado, cuidado! É a sua vida! Fleta! Um experimento natural! A gente vai destruir tudo! Nós vamos dominar tudo! A gente vai destruir tudo! A gente vai destruir tudo! Isso é louco! 1800 eu fui! Nós somos os André! Acabou! É isso ai! Vamos ter que refazer o exército inteiro do trote A questão é que eu não tenho onde recrutar Lobos Eu acho Uma pena!